O Santos caindo, disputando o rebaixamento. O cara vai afastar o melhor jogador do Santos? Isso não existe. Se o cara bebe, se o cara vai pra festa, se o cara sai com mulher, que se dane. Traz o cara pra si. Tem que ser malandro. Com certeza. Ah, ele vinha jogando bem? Não vinha. Mas é o que nós temos. Ele não fez nenhum gol, né? Eu concordo. Não vinha ter uma boa performance. Só que o Soteudo é um jogador técnico, perigoso. Pode criar um pênalti, um lance perigoso. É imprescindível. É imprescindível. Aí vai e briga com o principal jogador que o Santos compra recentemente. Isso é um erro graço e básico. Comprou, notificou da compra, né? No futebol. Apenas notificou da compra. Aí o... Ah, não quero jogar mais com o técnico. Enfim. Foi notificado, mas quando você preenche os dados lá no computador da FIFA, tem um nome lá, TMS, sei lá o que é. Vai lá e preenche. Preenche, já comprou, tem que comprar agora. Não adianta, não adianta não querer não comprar. Vai ter que comprar, vai ter que pagar e vai ter que fazer alguma coisa com ele. Como é que está essa situação, inclusive, Jelson? Então, o Soteudo, agora o Santos, como você citou agora, vai ter que comprar. O Santos vai ter que buscar um time para poder emprestar o jogador. Já que ele declarou, o staff do próprio jogador declarou que não trabalha com o Paulo depois da situação ocorrida no CT Repelé. É dele ter se recusado a treinar, fazer atividades pós-empate com o Blooming por 0x0. Na Série A não tem como ele ir para outro time, porque ele já fez sete jogos. Não tem como ele jogar para outro clube da Série A. O Santos vai ter que buscar times interessados, ou então o Santos vai ter que buscar uma reconciliação para ele poder voltar a jogar pelo Santos e reconciliação com a comissão técnica. Isso está fora de questão. O Santos busca interessados no mercado. Ele é funcionário do clube, em que pese o Alba ter grande parte de razão naquilo que ele falou, que ele é um dos principais jogadores do time e o Santos precisa muito dele, principalmente nesse momento. Muito embora também o Léo tenha suas razões, que não fez nenhum gol até agora, desde quando voltou para o Peixe. Mas ele tinha que ter um choque térmico. Ele tinha que servir como exemplo também de espelho para os demais, porque senão a coisa também vira de gringola. Então ele tinha que ter um choque térmico. E com relação ao contrato dele, não quero jogar, não quer jogar, não vai receber. Você vai ficar no clube aqui, vai treinar separado e não vai receber. Se fosse fácil assim, tudo não fazia. Não é fácil. Tem lei. Mas você fala para mim, eu sou teu empregador. Você fala para mim que não vai trabalhar e eu tenho que te pagar. É, Nelsinho, não conhece a justiça do trabalho? Os caras não trabalham no teu bar, na tua padaria, na tua clínica. Vai virar para o técnico. Ele fala, não, contigo é num treino. Aí o presidente tem que virar para ele e ele fala assim, então você também não vai receber. Só que isso aí está no imaginário. Não tem. Fica três meses sem pagar, o cara pega a rescisão e vai embora. Você tem que dar 4 milhões de dólares para o time mexicano. Isso aí não existe. Essa solução não existe. Desculpa. Coloca o cara para treinar em separado, multa em 50%, 80% do vencimento dele, isso daí você pode. Se o cara for na justiça, não pode. Não pode multar? 50%, 80%. Como? Eu tenho justificativa. Não, mas como é que você pega o salário, o jogador de futebol é um trabalhador. Como é que você pega e multa em 80% do salário do cara? Nunca aconteceu isso. Não existe isso. 50% do vencimento. Não existe, só porque os jogadores aceitam. Porque se o jogador não aceitar, ele vai na justiça e ganha. O que acontece, quem é que foi que falou esses dias aí, que multou o jogador? Foi o Quaresma aí, falou num canal. Não sei onde foi, não vou dar crédito porque eu não lembro. O cara foi, os meus aqui também não precisam dar crédito quando falar. O Quaresma foi no canal e falou que chegou e multou o Soteudo em 50%, acho que foi isso. Se eu tiver errado, mas é mais ou menos isso. E aí chegou no CG, fizeram a votação e diminuíram para 10. Aí é outra questão. Diminuíram, aí é outra questão. Porque não adianta, não vai multar em 50% um trabalhador. Não adianta. O que eu sou conto, já aconteceu várias vezes de um atleta ser multado em uma porcentagem alta e o Soteudo tem justificativa. Porque eles aceitam. Se o cara for na justiça, não vai resolver. Dá 80% de multa para o baixinho e no mês seguinte, tu não vai poder dar mais 80% de multa. Ele vai estar treinando separado. Ele vai estar treinando separado. Ele vai receber tudo. Mas a mudança que eu estou fazendo é justamente, eu estou colocando uma punição a ele temporária mesmo. A minha diferença para o Rueda é essa. O Rueda, ao meu ver, foi extremista. Mandou o cara embora. O melhor jogador do time de linha. Ah, não está jogando nada. Não está jogando nada. Mas mandou embora, pô. O Santos, nessa fase, abrir mão do Soteudo, acho uma temeridade. Repito, não está jogando nada. Mas não dá para abrir mão do seu principal jogador de linha. Então treina em separado. Vai dar o castigo para o Soteudo. Mas daqui a pouco você vai precisar do cara. Por exemplo, no caso do Lucas Pires e do Natan, rapidinho, Alba. Lucas Pires e Natan. Foi divulgado publicamente que o Santos multou em 50% do salário. Ambos os jogadores, depois do episódio balada, às 5 da manhã. E depois foram ao CT Repelé e teve multa, 50%. Isso foi divulgado publicamente. Agora, o que o Léo falou é muito verdade. A lei é complicada. Como que o Lucas Pires e o Natan agora? Será que foi divulgado apenas publicamente para dar uma satisfação para a torcida? Para gerar uma satisfação para a torcida? Eu acho, Gelson e Harley, esse é um caso emblemático de falta de experiência. De falta de conhecimento com o meu futebol. O Soteudo pouco conhecia o Paulo Turra. Como é que um joga mais? Enfim, você tem que contemporizar. Certo, o Soteudo vinha com uma performance baixa, vinha. Mas, no momento, é um jogamento importante para o clube. Ah, é. Todo mundo sabe, gosta de uma cachaçinha. Quem não gosta também? Não importa a performance do cara aí no campo. Não é verdade? Quantos jogadores... Eu já peguei alcoolismo, drogadição. Isso, infelizmente, faz parte da sociedade. Você tem que contemporizar. Desde que não atrapalhe tudo. É óbvio, desde que não atrapalhe tudo. Você não pode abrir mão do Soteudo. Isso é o básico do básico. Questão do Lucas Pires também. Lá o Natan e o Lucas Pires tomaram uma prensa da torcida corretamente. Tem que tomar uma prensa, certo? Na minha opinião, afasta o cara do Recinde. Quem é o lateral esquerdo? Não tem. Se você tem, ok. É a mesma coisa. Eu sou chefe da Trasmontana e da Intermédica. Tem um médico me dando problema. Se eu não tenho outro, eu vou contemporizando. O médico tem problema. Mas aí, desculpa. Eu vou discordar de todos vocês. O cara que, depois de perder para o Corinthians, na Vila Belmiro, na segunda-feira seguinte, está cinco horas da manhã na balada, tendo que se apresentar em São Paulo, tendo que se apresentar nove horas da manhã, ele não está nem aí com o clube. Esse cara não serve para o Santos. Desculpa. Não serve para o Santos. Lucas Pires não serve para o Santos. Natan não serve para o Santos. E o Soteudo, o Soteudo é o seguinte, o cara está nem aí também para o Santos. Ele não liga para o Santos. Ele não queria treinar porque ele queria ir para o aniversário dele. Para o aniversário dele. Querido, você só tem tamanho de criança. Tu não é mais criança, Soteudo. Só tem tamanhinho de neném. Não é mais neném. Não serve. Desculpa. Eu discordo de todos vocês. Tem que mandar os três embora. Tem que mandar emprestar. Olha, uma boa saída para o Soteudo é mandar de volta para a Venezuela. Volta para a Venezuela, pô. Vai jogar no cara bobo. E aí tu pode enganar lá, porque lá os caras são bobo. Porque aqui não tem bobo, não. Desculpa. Desculpa. O cara... Eu não posso falar isso, mas... O que eles fizeram na cabeça do Santos... Já pode falar, já. 23 e 40. Olha, é brincadeira, pô. É brincadeira, não. Agora vai lá e contrata outro, Rueda. Contrata, já falei. Deixa para o próximo pagar, pô. Vai lá no Dodô. Paga para o Atlético Mineiro uma grana. Traz o Dodô. Que ninguém vai sentir falta nenhuma do Lucas Pires. Nenhuma. Nenhuma. Evidente. Agora, eu acho que são... Caso a caso. Eu acho que não tem uma regra pronta que você possa estar utilizando para todos. Eu acho que você tem que analisar, sim, quem é o jogador, o que ele está te entregando naquele momento. Evidente que Natan e Lucas Pires não estavam entregando nada. Mas se você não tem outro, você vai abrir mão? Pô, eu só vou abrir mão a partir do momento que eu tiver alguma reposição. Acho que é meio óbvio isso, né? Eu não vou penalizar a instituição, mesmo os caras estando errado, se eu não tenho reposição. Eu vou estar penando a minha instituição. Eu estou punindo eles e me punindo. Na verdade, você está dando como brinde, né? Eu respeito vocês. Você está dando como brinde para o atleta, né? Eu respeito. Você tem que botar o cara na arena. Põe na arena. O treinador não precisa ser amigo de jogador. Chama o Soteudo. Soteudo, ó. Quero que você jogue. Ponto final. Eu não tiro a razão do que o Léo está falando. O problema é que a situação do Santos é dramática. é o ponto final. É o ponto final.